Deus conheceu em Deus, pelo histórico em Deus, velha ao te condena, Deus condenava Eu fui a forçar o amor no azul, e a transpor as bem merguinhas dos mortais Entre a redenção e o esplendo de poder e ter fim Que saí de mim, esquecer que sou E respirar-te, e assim transformar as bem merguinhas dos mortais Música Música Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.